Fala aí pessoal, esse vídeo é pra você que deseja excluir a sua conta do Facebook, tá? E atualmente o Facebook disponibiliza duas alternativas pra você. Uma é desativar a sua conta, na qual você simplesmente desativa o seu Facebook, mas continua acessando ele normalmente pra uma possível reativação depois. Ou seja, você dá uma sumida e volta quando você desejar, sem excluir conta. Essa é uma forma. A segunda forma é excluir definitivamente a sua conta. Ou seja, você remove ela e pronto. Você simplesmente não vai perder contatos de amigos, fotos, tudo. Vai tudo pro limpo, tá? Jóia? Então eu vou mostrar as duas alternativas pra você ficar por dentro e escolher aquela que é melhor no seu caso. A primeira seria desativar a conta aí, tá? Você vai aqui na flechinha, vai em configurações, depois vai aqui no lado esquerdo em segurança. Você aqui embaixo vai ter a opção desativar sua conta. Ao clicar aí, você vai ser registrado pra uma nova janela, onde o Facebook vai perguntar pra você o motivo da sua saída. Você pode marcar aqui a uma do seu interesse, se você quiser explicar mais detalhes, você pode explicar. E algumas opções aqui pra restringir o recebimento de e-mails. E a reativação automática, caso você deseje, depois de um dia, até mesmo 28 dias. Feito isso, dá um confirmar e pronto. Você vai desativar a sua conta aí. Essa é a primeira forma. A segunda forma é mais radical, que é desativar totalmente. Você exclui, na verdade, não desativa, exclui totalmente o seu Facebook. E para excluir totalmente aí o seu Facebook, não tem nenhum link dentro daqui das configurações. Você vai ter que acessar uma URL exclusiva. Acredito eu que o Facebook fez isso pra que evite que as pessoas acabem excluindo as contas aí, por engano, de repente. Que é facebook.com.br help.delete.com.br Quem desejar, esse link eu tô deixando na descrição do vídeo, tá? Quem desejar, deseja remover seu Facebook definitivamente. Ok? Uma vez você acessando essa URL, vai dar a mensagem pra você. Excluir minha conta. Aí, vem a mensagem. Se acha que não vai mais utilizar o Facebook novamente e deseja excluir sua conta, cuidaremos disso pra você. Lembre-se que você não poderá mais reativar sua conta ou recuperar o conteúdo ou as informações adicionadas. Se você desejar que sua conta seja excluída, clique em Excluir Conta. Então, pessoal, se você decidiu realmente excluir sua conta, clique em Excluir Conta. Eu vou fazer aqui pra vocês verem os passos aqui. Aí, vai perguntar a sua senha, tá? Você vai ter que colocar a sua senha. E também, aqui, os caracteres especiais, aqui, que pede Anticipo. E dá um OK. Aguardar um pouquinho. Aqui, depois que você faz esse processo, ó, ele vem a mensagem aqui. Que a sua conta foi desativada pelo site e será excluída permanentemente no prazo de 14 dias. Se você entrar em sua conta dentro dos próximos 14 dias, você terá a opção de cancelar o pedido. Então, isso quer dizer o quê? Que se por acaso você se arrependeu de ter excluído o teu Facebook por algum motivo, em 14 dias você pode recuperar a conta. É só logar de novo. Tá OK? Caso contrário, depois de 14 dias, a conta já era. Ela vai ser excluída permanentemente e você não vai ter mais acesso a nada. Tá OK? Então, agora, eu vou só logar pra vocês verem. O que que acontece? Você ainda tem uma opção aqui de excluir já de cara. Ó, sua conta será excluída em terça-feira, dia 30 de dezembro de 2014. Ou seja, 14 dias depois da minha solicitação. Sua conta está agendada pra exclusão. Você tem certeza que seja excluída permanentemente? Então, se você logou e deu essa mensagem, se você quiser excluir, digamos, antecipar esse prazo, você simplesmente clica em confirmar a exclusão. Pronto, já era. Mesmo logando, dentro desses 14 dias não tem mais jeito. Caso você não queira se arrepender durante esse prazo, você cancela a exclusão e você volta até a sua conta normalmente. Valeu, pessoal? Então é isso. Espero que as dicas deixadas aqui, tanto pra desativar o Facebook temporariamente e excluir permanentemente, tenham a ajudar de alguma forma você. Se você gostou das informações, dá um joinha aí no vídeo, assina o nosso canal, favorite o vídeo e compartilha. Valeu, pessoal? Então é isso. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.